Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Mas não é assinar, assinar é antes. A Dilson Castanho, presente, Alex Pinheiro da Silva, presente, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Joacildo Xavier dos Santos, presente, José Nézio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presente, Mauro Vieira Machado, Nelson Preces de Oliveira, presente, Nilza Maria dos Santos Godinho, presente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vande Augusto Rodrigues, presente, Com 12 vereadores presentes, convido o nobre vereador Caio César da Silva Martori para uma leitura e um trecho da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 7 e 8. E o povo volte à terra, de onde saiu, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Primeiro ato, coloque em votação a ata da vigésima quarta sessão ordinária no ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 114 de 2022. Piedade 3 de agosto de 2022. Requerimento número 70 de 2022. Autoria do vereador José Anésio Xavier Lênis. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento número 70 de 2022. De autoria do vereador José Anésio Xavier Lênis. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência. Assim como aos nobres dignos vereadores. Que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 115 de 2022. Piedade 3 de agosto de 2022. Requerimento número 71 de 2022. Autoria dos vereadores Vande Augusto Rodrigues e Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento número 71 de 2022. De autoria dos vereadores Vande Augusto Rodrigues e Nelson Prestes de Oliveira. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência. Assim como aos nobres dignos vereadores. Que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 25 de 2022. Piedade 4 de agosto de 2022. Senhor Presidente. Referente ao ofício número 44 de 2022. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP. Encaminha a carta número 61 de 2022, RMDT. Que trata do orçamento da obra para prolongamento da rede de água no bairro dos Ortizes. Para execução desta obra, que compreende a implantação de 588 metros e 28 centímetros de rede. E atendimento de 12 imóveis. O orçamento apresenta um custo total de R$ 69.458,36. E com custo para os interessados no valor de R$ 41.119,34. Mas, com a proposta de parceria com a Prefeitura, não haverá o custo para a execução. Estaremos abrindo o dossiê para demais providências e aguardamos manifestação para prosseguimento do expediente. Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Processo nº 7.925 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 26 de 2022. Institui a Semana Municipal do Agricultor e Produtor Rural de Piedade e da Outras Providências. Piedade, 20 de julho de 2022. Oficio nº 108 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 26 de 2022, que tem como objetivo instituir a Semana Municipal do Agricultor e Produtor Rural de Piedade. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 26 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 26 de 2022, para apreciação da nobre idilidade, que tem como objetivo instituir a Semana Municipal do Agricultor e do Produtor Rural de Piedade. O município de Piedade é conhecido por ser referência na agricultura, tendo como principais culturas o morango, a alcaxofra, o caqui, a cenoura, a batata, a cebola, a batata doce, a mandioquinha, entre outros. Há ainda produtores de pós, larvas de camarão da Malásia, champignon e proliferação de aras, apiários, estações experimentais e pecuária. Cerca de 60% do quadro econômico do município decorre da agricultura, vídeo-informação disponível no site da Prefeitura Municipal. Para que o munícipe figure a posição de referência ao agricultor e ao produtor rural, seguem executando o trabalho árvore de alimentar o mundo, garantindo a comida na mesa, gerando emprego e promovendo desenvolvimento socioeconômico. Considerando a importância do agricultor e do produtor rural, surgiu a pretensão de instituir a Semana Municipal do Agricultor e Produtor Rural com o objetivo de mobilização deste segmento para o intercâmbio de técnicas e de conhecimentos da agricultura e produção sustentável. Face ao exposto, encaminha-se a esta Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada pressa e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de julho de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 26 de 2022. Institui a Semana Municipal do Agricultor e Produtor Rural de Piedade e da Outras Providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana do Agricultor e Produtor Rural no Município de Piedade a ser comemorada anualmente na última semana do mês de julho, em alusão ao Dia do Agricultor, que é nacionalmente celebrado no dia 28 de julho. Artigo 2º. A Semana do Agricultor e Produtor Rural terá como escopo principal a mobilização deste segmento para o intercâmbio de técnicas e de conhecimento da agricultura sustentável e contemplará a categoria com possibilidade de expor os frutos de suas atividades. Parágrafo único. São objetivos da Semana do Agricultor e Produtor Rural 1. Incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura e produção rural. 2. Viabilizar, profissionalizar, conscientizar e ofertar alternativas para o agricultor e produtor rural. 3. Debater com agricultores e produtores questões relacionadas ao tema e seu desenvolvimento, bem como sobre o futuro do jovem rural. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Piedade, 20 de julho de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo nº 7.921 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 29 de 2022. Institui no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, o dia mundial, desculpe, o dia municipal e em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Piedade, 20 de julho de 2022. Oficio nº 111 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 29 de 2022, que tem como objetivo instituir no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, o dia municipal em memória às vítimas da Covid-19. Valemo-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 29 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 29 de 2022, para apreciação da nobre idilidade que tem como objetivo instituir no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, o dia municipal em memória às vítimas da Covid-19. Para enfrentar a pandemia, a população piedadense realizou trabalhos, implementou ações de apoio e de reparação dos danos e prejuízos causados pela doença, mostrando-se solidária a aqueles que sofreram diretamente os impactos. Porém, além da economia municipal e das sequelas que prejudicam a saúde de muitos acometidos, a Covid deixou crianças, órfãs e famílias de luto por todo o município, razão pela qual o presente Projeto de Lei busca homenagear as vítimas e estabelecer memória em nome das famílias. Constituir lembranças às vítimas da Covid-19 é reconhecer o trauma histórico, coletivo, social, cultural e sanitário, advindo com a crise ocasionada pelo novo coronavírus, além de ser permanentemente um constante alerta. A data escolhida teve como motivação o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Piedade de São Paulo, oportunidade em que os primeiros profissionais da saúde do município receberam a primeira dose da vacina. Face ao exposto, encaminha-se a esta Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de julho de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 29 de 2022. Institui no calendário oficial do Município de Piedade de São Paulo o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em razão do início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 21 de janeiro de 2021, fica instituído no Município de Piedade o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19. Parágrafo único. O Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 ocorrerá todo ano no dia 21 de janeiro, constando no calendário oficial do Município. Artigo 2º. A data tem como finalidade homenagear as vítimas e estabelecer memória em nome das famílias. Artigo 3º. Nesta data, as bandeiras nacional, estadual e municipal instaladas nos órgãos públicos municipais deverão ser hasteadas a meio mastro e prestadas honras às fúnebres vítimas da Covid-19. Artigo 4º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de julho de 2022, Geraldo Pinto de Camargo, Filho, Prefeito Municipal. Processo 7.922 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 30 de 2022. Concede reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes dos cargos de agente comunitário e agente de combate a endemias para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional fixado pela Emenda Constitucional 120 de 5 de maio de 2022 e da outras providências. Piedade, 1º de agosto de 2022, ofício nº 113 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 30 de 2022, com o intento de conceder reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, nos termos da Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 30 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 30 de 2022 para apreciação da nobre idilidade, com o intento de conceder reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes de cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, nos termos da Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022. Com a publicação da Emenda Constitucional supracitada, surgiu a necessidade de adequar os vencimentos para o patamar de 0,2, salários mínimos vigentes para o exercício de 2022. A legislação federal em apreço se coaduna aos interesses do Poder Executivo que reconhece e reforça a importância da valorização dos agentes que atuam bravamente em prol do município. Considerando ainda a natureza do presente projeto de lei, houve a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro, cujo teor segue anexo, acompanhado da declaração do ordenador da despesa, conforme determinam os artigos 16, incisos 1 e 2, e 17, parágrafo 1º, ambos da Lei Cumprimentar, 101, de 4 de maio de 2021. Por todo o exposto, necessária a aprovação do presente projeto de lei. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa igreja-casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, Prefeitura Municipal de Piedade, 1º de agosto de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. E tem mais algumas assinaturas aqui. Eu acho que dos vereadores Vandi Augusto, Xandinho e Alex, é isso? Isso. Do Alex Silva, do Alexandre Pereira e a minha. Isso. Projeto de Lei nº 30, de 2022. Concede reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes de cargos e agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional fixado pela Emenda Constitucional 120, de 5 de maio de 2022 e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a conceder o reajuste do piso salarial dos profissionais municipais, agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, jornada de 40 horas semanais, devendo todos os benefícios ser calculados sobre o mesmo, com base no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. O piso salarial municipal dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica fixado no valor de dois salários mínimos mensais a partir de 6 de maio de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 1º de agosto de 2022. Assinam Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal, Ivan de Augusto Rodrigues, Alexandre Pereira e Alex. Só por questão de ordem, consta que é assinatura, mas não diz as regras da casa. É o projeto de autoria do executivo. Nós temos que tramitar o projeto e aí sim, apreciação de todos. Mas a assinatura é indevida na continuidade do projeto. Processo nº 7.926 de 2022. Procedência Poder Executivo. Assunto Projeto de Lei nº 31 de 2022. Da denominação à Pediatria do Ambulatório Médico e Odontológico Municipal. Piedade, 4 de agosto de 2022. Ofício nº 116 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei nº 31 de 2022, com o intuito de dar denominação à Pediatria implantada no Ambulatório Médico e Odontológico Municipal, homenageando a saudosa professora Marguerite Guerra. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei nº 31 de 2022. Excelentíssimo senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o projeto de lei nº 31 de 2022, para apreciação da nobre idilidade, com o intuito de dar denominação à Pediatria implantada no Ambulatório Médico e Odontológico Municipal, homenageando a saudosa professora Marguerite Guerra. Como motivação da merecida homenagem, segue anexa a história da professora Marguerite Guerra, que se uniu à comunidade do bairro do Piratuba, Piedade, São Paulo, e lutou por uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, culminando na escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Maurício França Ferraz de Camargo. Além disto, homenageada, ajudou na fundação da creche Recanto Vovó Xanda, que atendia os filhos dos trabalhadores rurais do bairro e se destacou pelo excelente atendimento. Face ao exposto, encaminha-se a esta Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de agosto de 2022, assina Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Projeto Lei nº 31, de 2022, da denominação à Pediatria do Ambulatório Médico e Odontológico Municipal. Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Pediatria do Ambulatório Médico e Odontológico Municipal, cito, a Via Antônio Leite de Oliveira, nº 100, bairro Paulas e Mendes, passa a ter a seguinte denominação, Pediatria Professora Marguerite Guerra. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de agosto de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Marguerite Guerra, uma vida dedicada à educação. Nascida em 7 de dezembro de 1935, em Foz de Iguaçu, no Paraná, filha de Michelle Weillmer e Elsa Weillmer, a pedagoga Marguerite Guerra marcou história por acreditar que é possível ampliar as possibilidades do aprendizado por meio da educação. Foi uma das primeiras profissionais da rede de Sorocaba encaminhadas às unidades escolares construídas no distrito de Votorantim. Por meio da Lei Municipal, 1161, de 25 de novembro de 1963, de Sorocaba, Votorantim era distrito de Sorocaba, foi nomeada professora no Parque Infantil Neide Helena de Moraes. Trabalhou por 26 anos na escola Neide Helena de Moraes e depois foi diretora. Também foi diretora por nove anos do Parque Infantil Helena Pereira de Moraes, o Parcão. A pedagoga Marguerite Guerra foi a responsável pela implantação da EMEI do bairro do Cortume. Atuou como chefe de divisão de pré-escolas da Coordenadoria Municipal de Educação, Cultura e Esportes em 1989, no governo do então prefeito José de Oliveira Souza, José Capadeiro. Em Sorocaba, lecionou no então curso de magistério na Escola Municipal Getúlio Vargas e Organização Sorocabana de Ensino OSE. Também lecionou curso de graduação da Faculdade de Educação Física de Sorocaba, FEFISO. Em 1987, se aposentou, sendo responsável pela formação de vários professores da região de Sorocaba, Inclusive, várias alunas e alunos de piedade tiveram aula com Marguerite Guerra no curso de magistério da Escola Municipal Getúlio Vargas. Marguerite marcou história por acreditar que é possível ampliar as possibilidades do aprendizado com a educação. Com voz suave e muita disposição, tinha grande preocupação social. Já aposentada, ajudou ao lado do marido Pedro Guerra e da comunidade do bairro rural do Piratuba, em Piedade, na fundação, em 1º de junho de 2004, da creche Recanto Vovó Xanda, que atendia os filhos dos trabalhadores rurais do bairro. Com o tempo, a creche Recanto Vovó Xanda começou a receber crianças de outros bairros e, inclusive, da cidade de Piedade, devido ao ótimo atendimento que era realizado. Antes da creche Recanto Vovó Xanda, também lutou ao lado da comunidade do bairro do Piratuba por uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, a escola Maurício França Ferraz, que foi criada por meio do decreto em 2002. Difícil encontrar alguém no bairro do Piratuba que não tenha conhecido a dona Marguerite ou a avó Marguerite, como era carinhosamente chamada pelas crianças da creche Recanto Vovó Xanda. Viúva de Pedro Guerra, faleceu no dia 18 de dezembro de 2016, aos 81 anos, deixando os filhos Filomena, Elvira, Elisa e Pedro Luiz Pedrinho e o vazio no coração dos demais familiares e amigos que lhe admiravam. Currículo enviado. Processo 7.927 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 32 de 2022, da denominação à praça localizada na rua José Silva Soares Sobrinho, no bairro CDHU Ayrton Senna. Piedade, 4 de agosto de 2022. Oficio nº 117 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 32 de 2022, com o intuito de dar denominação à praça localizada na rua José Silva Soares Sobrinho, no bairro CDHU Ayrton Senna, homenageando João Aires de Oliveira Neto. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa à nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 32 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 32 de 2022, para apreciação da nobre idilidade, com o intuito de dar denominação à praça localizada à rua José Silva Soares Sobrinho, no bairro do CDHU, Ayrton Senna, homenageando João Aires de Oliveira Neto. Como motivação da merecida homenagem, segue anexo à história do saudoso João Aires de Oliveira Neto, conhecido como João Barroca, que, em apartada síntese, batalhou pelo futebol local e prestou trabalho voluntário na coordenação de equipes compostas por crianças e adolescentes da cidade, possibilitando o surgimento de excelentes jogadores que, mais tarde, compuseram algumas das melhores equipes de futebol da história de piedade da região. Face ao exposto, encaminha-se a esta Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de agosto de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 32 de 2022. Dá denominação à praça localizada na rua José Silva Soares Sobrinho, no bairro CDHU Ayrton Sena. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A praça localizada na rua José Silva Soares Sobrinho, no bairro Ayrton Sena, passa a ter a seguinte denominação, Praça João Aires de Oliveira Neto. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de agosto de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. João Aires de Oliveira Neto. Conhecido como João Barroca, homem simples e determinado, este abenigado cidadão batalhou muito pelo futebol de nossa cidade. Em 1957, ele e seu amigo comandaram o glorioso O Pingo d'Água no primeiro campeonato municipal de Piedade, cujos jogos foram disputados no estádio Juvenal Lino de Matos. O nosso querido campão, inaugurado em 6 de maio de 1951. Naquele certame futebolístico, organizado por Antônio Augusto da Silva Filho, o Totó Gaiola, João e Osmar, inscreveram os seguintes jogadores pelo Pingo d'Água ao seu goleiro. Mino, goleiro. Dalla, goleiro. Valdemar, Isidoro, Sebastião, Titico, Nino, Zé Mendes, Chico Mula, Zé Claudino, André Alamino, Nazário, Walter e Toninho Butuca. Antes disto, o Pingo d'Água mandava seus jogadores no Baixadão, num campo que existia onde hoje é o bairro Paula Zimendes. Na época, nas partidas disputadas naquele local, o time piedadense enfrentava equipes de Votorantins, Sorocaba, Salto de Pirapora, Pilar do Sul e Ibiúna, em jogos que atraíam um grande número de torcedores e que, por vezes, cobrava-se até ingresso do público que assistia às partidas. Porém, por decisão da família, que detinha a propriedade da área, o campo do Pingo d'Água deixou de existir. João Barroca foi um dos vários cidadãos que atuaram pela manutenção do famoso campo. Figuras influentes da época, comerciantes, políticos, dentre eles, o vereador Silvino Santos Neto e, aficionados pelo futebol, tentaram, sem sucesso, que a prefeitura desapropiasse o terreno. E assim, terminou a história de glórias daquele espaço esportivo da cidade. Em 1968, passados muitos anos, João Barroca e Osmar Gonçalves foram convidados para treinar o time do Piedade Futebol Clube, período em que o PFC, como era conhecido, disputava o campeonato amador da Federação Paulista de Futebol. O Clube da Elite Piedadense era dirigido por nomes proeminentes da cidade, dentre os quais Orlando Gomes e Abreu, Humberto Crócia, Nicola Vic, Frederico Minkowski e Norberto Salvetti Beppo. Nesta época, também, João Barroca passou a trabalhar na sede do PFC e, por alguns anos, com o comitante, o técnico amador comandou o importante trabalho voluntário na coordenação de equipes de futebol compostas por crianças e adolescentes da cidade, cujos treinos eram realizados em sua maioria no estádio Lino de Matos. Tais treinos possibilitaram o surgimento de excelentes jogadores que, mais tarde, compuseram algumas das melhores equipes de futebol da história de piedade da região. Pelos inestimáveis serviços prestados em prol ao futebol piedadense, sempre de maneira voluntária, a homenagem ao saudoso João Aires de Oliveira se mostra mais que merecida. Fonte Manuel Júlio da Costa, Mané do Esporte. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 78 de 2022. voto de pesar pelo falecimento do senhor Genésio de Oliveira Castanho. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Genésio de Oliveira Castanho, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 29 do 7 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Golinda Silva, 2 de agosto de 2022, assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil e todos os demais vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 79 de 2022, voto de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Alves dos Santos. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Alves dos Santos. Era conhecido como tio Nelson, com 72 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido em 21 de setembro de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 2 de agosto de 2022. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB e os demais vereadores da casa. O voto de pesar também será encaminhado à família enlutada. requerimento número 80 de 2022. solicita informações sobre a concessão do auxílio-transporte aos estudantes de nível técnico e superior do município. Senhor presidente, considerando a existência da lei municipal número 4.351 de 18 de setembro de 2014, a qual definiu o programa municipal de concessão de auxílio-transporte aos estudantes de cursos de nível técnico superior, considerando a importância de tal apoio para inúmeros estudantes piedadenses, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe as seguintes informações de interesse público. Há intenção de se prover um aumento no valor do benefício? Em caso afirmativo, favor esplanar sobre os prazos previstos. Em caso negativo, favor justificar o motivo. Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. A inflação tem aumentado consideravelmente os custos de combustível e, consequentemente, o custo final para munícipes que buscam formação profissional em outros municípios da região, motivo pelo qual questiono se haverá uma mudança no atual cenário. Plenário Vereador Roberto Olinda Silva, 4 de agosto de 2022, assinam os vereadores José Anésio, Xavier Lênis, PP, Vereador Alexandre Pereira, MDB e Vereador Vandio Augusto Rodrigues, União Brasil. Está em discussão o requerimento. Presidente Adilson, nobre mesa, quero cumprimentar também os nobres vereadores. ex-vereador Gerson, a nossa representante doutora também aqui, do executivo, quero cumprimentar os demais também aqui, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, eu fui procurado por vários alunos que estão estudando em Sorocaba, e onde questionaram esse custo pequeno no auxílio de transporte. Também, acho que o vereador Vandio Augusto também, fui procurado, o vereador Xandinho, os demais vereadores aqui também, da casa, com certeza. Foi o que comentei com os alunos, vamos fazer um requerimento para a gente ter uma resposta concreta para vocês. Se diante da pasta há algumas formas de melhoria nesse auxílio de transporte. E aí que, junto com o vereador Xandinho, vereador Vandio também, e peço apoio aos nobres vereadores também, apoio a esse requerimento, para nós podermos, através de dar uma resposta concreta aos nossos estudantes. Obrigado, presidente. Presidência, que agradece, o requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Pedir para comentar esse requerimento, porque foi objeto de muita discussão da minha parte no ano passado, do meu mandato. Eu questionei em audiências públicas da execução orçamentária, e divulguei isso, e quando chegou no final do ano para a gente fazer as emendas no orçamento municipal, eu escolhi, eu fiz apenas três emendas, e uma delas foi justamente para aumentar o auxílio. No começo do ano, eu fui procurado também por alguns estudantes em fevereiro, me reuni no gabinete com o prefeito e as estudantes que reivindicaram essa pauta, porque eu disse que tinha feito emenda, e o prefeito nos disse a todos aqui que cumpriria até um valor determinado, e essa emenda de 50 mil reais no orçamento era para isso, justamente para isso, a gente aumentar um pouco o valor mensal, porque realmente está muito defasado. A última atualização foi na época da prefeita Maria Vicentina. Ele disse que ia fazer um estudo para fazer um aumento, só que ele precisava aguardar o dia 31 de março, a reunião foi em fevereiro, ele precisava aguardar o 31 de março para ele saber quantos estudantes iam se inscrever no programa, que era o final do período do primeiro semestre, e aí ele ia saber quantos, e aí a partir disso ele ia poder fazer um estudo concreto com o número de alunos inscritos que estavam pleiteando esse benefício. Pois bem, esse período se encerrou, e eles obviamente não conseguiram concluir. Agora novamente abriu o prazo para a prescrição novamente. eu fui ao executivo cobrá-lo novamente, na semana passada estive lá, conversei com ele da possibilidade do cumprimento da emenda do qual ele se comprometeu. E aí ele alegou que o estudo ainda não estava pronto e que ele ia tentar com que o financeiro concluísse o mais rápido possível para ver o quanto ele poderia aumentar. Só que ele não me deu prazo, eu disse que essa semana voltaria a conversar, mas aí a gente reforça com o requerimento de vocês para que a gente possa conversar e dialogar para que os estudantes possam ter realmente esse aumento que é muito justo. Era isso, então, que eu queria comentar e contribuir com o requerimento de vocês. Obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão. excelentíssima mesa constituída, público que nos acompanha aqui presente, ex-vereador Gerson, funcionários desta casa e todos que nos acompanham pela rede social. Quero dizer, primeiramente, que sou favorável ao requerimento e parabenizar pela iniciativa, né? É matéria muito discutida nessa casa e somente a título de contribuição. Eu tenho a minha filha, né? Que está na idade de faculdade e no período de um ano aí existiu três reajustes no particular. Então, prova que o poder público tem que acompanhar porque as despesas são as mesmas, né? Para todos que estudam, Iniciou lá R$ 360,00 e hoje está em R$ 400,00. Não é muito, mas é R$ 40,00 de aumento e nós não tivemos nenhum tipo de reajuste a nível municipal. E a gente também tem um acúmulo desse dinheiro no período que ficou as aulas online, né? Há de se levar em consideração isso também, porque existe um acúmulo, se existia uma projeção para ser distribuído esse valor, como não foi usado o transporte, existe esse acúmulo. É uma das coisas também que seria muito oportuno a gente questionar, né? Tivemos aí mais de um ano sem aula, mais de um ano sem transporte, né? E se é uma verba municipal, se isso fazia parte do orçamento municipal, existe um acúmulo. então acho muito oportuno a gente rever isso também. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha e os servidores aqui da casa. Aqui, só para a gente contribuir, para a gente alargar um pouco mais a discussão sobre esse tema, a gente tem uma oportunidade aqui com essa discussão da gente fazer a revisão dessa lei. Muitas pessoas, muitos alunos frequentemente me mandam mensagem questionando, viu, vai ter um aumento, não seria viável o município colocar ônibus do município para rodar ou coisas do tipo. Aqui já foi citado pelo vereador Alexandre Pereira que a gente tem hoje um problema que muitas das vezes o aluno recebe o auxílio do município e acaba pegando uma van de outro município. Então, esse requerimento com a resposta desse requerimento, com a chegada da resposta e com essa discussão que foi levantada aqui, levantada na verdade já desde o ano passado, o vereador Caio sempre à frente dessa discussão, sempre solicitando um aumento do valor, indicou a emenda, a gente tem uma oportunidade de a gente fazer uma revisão nessa lei para que a gente faça com que esse auxílio seja pago exclusivamente ou preferencialmente para os motores de van aqui do nosso município. Para que a gente ajude os motoristas do nosso município também. Então, aproveito aqui o espaço mais para contribuir com o debate para que a gente coloque isso em pauta para que a gente faça a revisão nessa lei. Muito obrigado. a presidência que agradece e continue em discussão o requerimento. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha através das redes sociais, a todos, boa noite. de fato, é um tema que nós vemos discutindo há muito tempo. Eu vivi isso na pele, não só enquanto aluno, mas quando também transportava os alunos. Era muito difícil, né? O reajuste, de fato, é muito defasado. Nós ficamos, acho que, quase dois anos sem aula, ou seja, quase dois anos que não foram passados esse reajuste, não foram dados essa ajuda aos alunos. e outro problema é isso, que de fato nos atrapalhava muito. Vãs de outros municípios que passavam por nossa cidade, por ser caminho, faziam um preço mais barato. Lembrando que a lei não diz que o aluno, que o recurso é dado para a vã. Por isso que é importante a sua colocação no Apreveria Dorvande, a gente mudar alguma coisa, estudar alguma coisa. Eu lembro que, na ocasião, sentamos com a, com a então candidata Maria Vicentina, nos reunimos também com o secretário da Educação, Felipe Campagnoli na época, mas, enfim, não conseguimos chegar a um consenso. Existem cidades que pagam integral, pagam diretamente para o motorista da vã, para o proprietário da empresa. Então, assim, de fato, há necessidade que a gente sente, estude e beneficie o nosso município. Por quê? A vã que passa por aqui, numa cidade vizinha, por exemplo, de Ibiúna, leva o nosso recurso, ajuda de custo dado ao aluno e o dono da vã ele vai gastar em posto de gasolina Ibiúna, ele vai gastar em mercado Ibiúna, em farmácia Ibiúna, ou seja, o nosso recurso sai do município e vai para um outro município. Isso, se fica para o nosso município, inclusive, gera mais empregos. Quem tem mais que uma vã, por exemplo, vai gerar emprego porque vai ter que pôr um motorista. Enfim, de fato, é extremamente importante que a gente senta junto com o executivo e pense em alguma coisa relacionada a isso. muito obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. e não havendo mais questão de ordem, senhor presidente para mim aqui não está constando eu saí do login, voltei do login e não custou para mim poder votar matéria então gostaria de ser considerado o meu voto favorável a esse requerimento o requerimento está aprovado por unanimidade e gostaria de pedir que registrasse a presença do nobre vereador Mauro requerimento número 81 de 2022 voto de pesar pelo falecimento da senhora Noêmia Antunes Lopes senhor presidente, requeira obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Noêmia Antunes Lopes com 77 anos de idade pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido em 3 de 8 de 2022 riqueiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada plenário, vereador Roberto Colinda Silva 4 de agosto de 2022 assina José Anésio Xavier Lemes vereador PP e demais vereadores da casa o voto de pesar será encaminhado a família enlutada requerimento número 82 de 2022 questiona-se questiona-se as vias internas localizadas no bairro dos Godinhos estão aptas a receber denominação senhor presidente requeiro a mesa ouvido igreja plenária atendida demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito municipal se as vias internas localizadas no bairro dos Godinhos estão aptas a receber denominação em caso afirmativo favor enviar cruqui do local requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local plenário vereador Roberto Golinda Silva 5 de agosto 2022 assino vereador Mauro Vieira Machado PT em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir coloco em votação do Obrigado. Desculpa, estava desligado. O requerimento também está aprovado por unanimidade. Requerimento número 83 de 2022. Solicite informações sobre o corte de árvores, bosqueamento, em área localizada entre o horto florestal e o loteamento Jardim Secol. Senhor presidente, requer obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária que se oficia o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a área localizada entre o horto florestal e o loteamento Jardim Secol. 1. O proprietário possui autorização ou licença para a supressão das árvores? 2. Caso afirmativo, favor encaminhar cópia ao legislativo. 3. Caso não, quais as providências que estão sendo tomadas pelo executivo? 4. Se houver alguma notificação ao proprietário, favor enviar cópia a esta casa. 4. Justificativa. 5. Esta área possuía uma mata densa e os moradores que residem nas proximidades estão preocupados, uma vez que parte dessa área as árvores já foram totalmente suprimidas. E outra parte está sendo feita um bosqueamento, além do fato das árvores cortadas estarem sendo queimadas no próprio local. Razão que apresento este questionamento. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de agosto de 2022. Assinam Mauro Vieira Machado, vereador PT. Ivan de Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento nº 84 de 2022. Solicite informações sobre o plano de carreira dos nossos guardas municipais. Senhor presidente, Requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido igrejo plenário que se oficie o senhor prefeito municipal sobre a implantação do plano de carreira dos guardas municipais em atendimento à Lei Federal nº 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Guardas Municipais. 1. O município pretende implantar o plano de carreira da guarda municipal? 2. Caso afirmativo, qual a previsão para encaminhamento do projeto a esta casa? 3. Caso não, qual o motivo? Justificativa, trata-se de reivindicação antiga desses profissionais que vêm desempenhando um ótimo trabalho em nosso município, profissionais dedicados que fazem jus a um plano de carreira que venha valorizá-los. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de agosto de 2022. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Peço dispensa das formalidades regimentais, já fiz uso da palavra, vou direto para a discussão do requerimento. Primeiro, quero parabenizar o novo vereador Mauro, dizer que também foi objeto de um requerimento da minha parte, requerimento 137 de 2021, do dia 12 de novembro de 2021. E, à época, a administração respondeu que, por conta da Lei Federal 173 de 2020, eles tinham essa limitação. E que, posteriormente, nesse ano de 2022, eles fariam um estudo para enviar para essa casa um projeto de lei nesse sentido. Então, o requerimento é oportuno, porque nós estamos em agosto e esse projeto ainda não veio até essa casa. E nós já estamos em déficit já, desde que a Lei Federal foi aprovada e que possibilita que os municípios implantem o plano de carreira para as guardas municipais. Então, é oportuno, a gente vai reforçar aí essa discussão com o Executivo, para que a gente possa chegar aí num denominador comum. E, finalmente, o Executivo mande para essa casa um plano de carreira que possa contemplar aí, entre outras coisas, evolução funcional e outras melhorias para a Guarda Municipal, que é o nosso instrumento mais direto de política pública na área da segurança. É lógico que a segurança pública não se resume a isso. As parcerias com as polícias estaduais, civis, civil e militar, é muito importante também. Mas o que cabe ao município é fortalecer a Guarda Civil Municipal e um plano de carreira nesse sentido. vai contribuir muito, não só para valorizar os guardas municipais, que atualmente estão no quadro, mas como para atrair também outras pessoas para que prestem os próximos concursos, para que a carreira seja atraente, para que a gente possa atrair pessoas qualificadas para ocupar esse cargo, porque é um cargo de muita responsabilidade. Então, só que para que a gente tenha, para que as pessoas se interessem, a gente precisa ter uma carreira atraente, que valorize e que dignifique quem, muitas vezes, dá a sua vida para proteger todos nós. Então, é importante que a gente tenha, sim, uma carreira e que tenha um plano de carreira nesse sentido. Então, eu sou a favor do requerimento e peço que os nobres também aprovem o requerimento. Obrigado. Presidência, que agradece o requerimento, continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelas redes sociais, população aqui presente, uma boa noite a todos. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse requerimento, em específico, mas eu não posso deixar de citar que essa lei que cria o Estatuto das Guardas Municipais, ele vem desde 2014, que é a 3.022, de 8 de agosto de 2014. Eu participei lá de trás, desde 2016, quando eu entrei nessa casa, na época como suprência, e eu lembro da luta que a guarda municipal, que os guardas municipais tinham em relação a essa adequação. A lei 3.022, que uma delas é o plano de carreira, e outra é a questão de estrutura, questão de condições melhores para eles poderem trabalhar. Eu lembro que naquela época, como foi criado em 2014, ela tinha dois anos para se adequar. E esses dois anos venceu, 8 de agosto de 2016, na época era a gestão da então prefeita Vicentina, a gente lembra da reunião que tivemos sobre esse tema. Ela, naquele momento, não poderia fazer nada para adequar naquele período, porque era um período eleitoral, que eu me recordo muito bem, nesta época. Mas a guarda em si, ela ficou meio desapontada, porque ela queria, ela teve dois anos para adequação. Mas, enfim, passou aquele período, que foi aquele período mais firme que eles queriam, realmente, e veio a gestão do Tadeu, em 2017 a 2020, que eu também participei. E foi uma das brigas que eu sempre lutava também na gestão. E um dos pontos que sempre vinha como resposta para a gente, que existia ação que declarava, que pedia a declaração de inconstitucionalidade desta lei. E, por isso, ele argumentava que não ia fazer, enquanto isso não zerasse essa questão. E, hoje em dia, a gente vê que isso já não existe mais. Hoje em dia, a gente vê que essa lei é totalmente constitucional e tem que ser cumprida. Como bem falou o nobre vereador Caio, no ano passado, infelizmente também, a Lei 173 realmente barrava essa questão. Então, a gente vê que a atual administração, com maior boa vontade, mas ela não poderia fazer. Como foi na época também da Vicentina, por questão eleitoral, que barrava. Então, esse ano, a gente já está aí no mês de agosto, já se passou mais de seis meses, que existe condição legal para que isso aconteça. E eu tenho certeza que a intenção da administração realmente é fazer o quanto antes. A gente vê da questão estrutural da guarda, como melhorou bastante, a questão de policiais, que aumentou, de efetivo, que está sendo chamado a fazer curso. A questão também dos equipamentos e do carro, que aumentou a estrutura. Então, tenho certeza que isso vem mais a valorizar a guarda municipal, mais dar esse respaldo jurídico para quem estão ali, para os guardas. E isso vai refletir diretamente a quem? A população. Que a gente vai ter uma guarda municipal mais motivada, mais feliz, mais contente, e desempenhando sua função. Não que eles façam de forma descontente, pelo contrário. Eles fazem possível e impossível. Eu vi muitas vezes o comandante, fora do horário de serviço, apagando incêndio lá. Estão fazendo a sua função até fora do horário de serviço, mas a gente vê o desempenho deles. E isso só vem realmente, como disse, a agregar, a dar mais forças, a dar mais motivação para a guarda municipal. Então, eu espero realmente que a administração tenha mais uma vez esse olhar para os guardas e faça essa adequação necessária. E agradeço a atenção de todos e peço também o voto favorável a esse requerimento. Muito obrigado pela atenção. A presidência que agradece e o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. O requerimento também está aprovado por unanimidade. O requerimento número 85 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Benedita Maria Takashi. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Benedita Maria Takashi, com 100 anos de idade, avó do nosso prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 7 de 8 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de agosto de 2022. Assina a vereadora Nilza Maria, do Santos Godinho PSDB e demais vereadores da casa. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número 86 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ida Ulda Schneider da Silva. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ida Ulda Schneider da Silva, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 28 de 7 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de agosto de 2022. Vereadora Nilza Maria, do Santos Godinho PSDB e demais vereadores da casa. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 142 de 2022. Indica a manutenção das vias que ligam a estrada dos lavradores ao bairro das Furnas. Assinam José Anésio Xavier Lemes, vereador PP, Alexandre Pereira, vereador MDB, Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 143 de 2022. Indica a instalação de duas lombadas elevadas nas ruas centrais. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 144 de 2022. Indicamos a recuperação da camada asfáltica e reparação dos buracos nas ruas centrais do nosso município. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 146 de 2022. Indica que sejam realizados serviços emergenciais de desassoreamento do rio Pirapora, no trecho em frente à propriedade onde funcionou a empresa Papilon, no bairro Paulas e Mendes. Assina Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 147 de 2022. Indica que sejam realizados serviços de retirada de canos que estão expostos sobre o rio Pirapora, no trecho em frente à propriedade onde funcionou a empresa Papilon, no bairro Paulas e Mendes. Assina o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Indicação número 148 de 2022. Indica a instalação de lombada nas proximidades da Escola Maria Tereza do Espírito Santo, no bairro dos Godinhos. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 149 de 2022. Indica a limpeza de linha de tubos na estrada dos Lavradores. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Assina. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Passamos aos inscritos em tema livre, o primeiro vereador, o nobre vereador Vand, que ele tem dois minutos para o tema livre. Senhor presidente, peço desculpa do... Peço desculpa dos argumentos regimentais. Na sessão anterior, eu estive aqui numa discussão de um requerimento e... E eu tratei sobre o plano municipal de ensinamento básico. Oi? Acabou. E eu tratei sobre o plano municipal de ensinamento. Para nos desviar do assunto, eu acabei deixando para o tema livre, acabou que eu não consegui usar o meu tema livre esses dois minutos que eu tive que dividir em três sessões. Aqui, além do plano municipal que a gente precisa agora fazer essa revisão que foi disposta em uma emenda aqui dessa casa, a gente... Eu gostaria de sentar com os novos colegas para que a gente discutisse novas formas do saneamento básico no nosso município. O marco regulatório do saneamento básico tirou essa exclusividade da empresa concessionária. Aqui no nosso município, a gente aprovou o fundo municipal de ensinamento básico. E hoje, nós tivemos problemas com máquina, que o município estava usando as máquinas para outros serviços e não podia parar esse serviço, pois eram serviços emergenciais. Hoje, temos problemas com cano de PVC. E o que é a grande questão? Alguns bairros já têm estudo e não podem ser feitos a obra, porque falta ou a máquina ou os tubos. Seria interessante que a gente fizesse uma regulamentação que permitisse que os munícipes interessados doem, me avisa aí, doem para o fundo municipal de saneamento básico esse serviço, o serviço da hora de máquina e também dos tubos. Assim, facilitaria muito o serviço da Sabesp e a gente conseguiria adiantar as obras de saneamento básico, levar água em mais regiões do município e a Sabesp poderia focar nas obras mais complexas. É claro, não é ideal que o munícipe, muitas vezes, pague por isso, mas muitos munícipes se propõem a pagar, por exemplo, o tubo ou a hora de máquina. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Caio. Peço dispensa das formalidades regimentais, já fiz uso da palavra hoje, vou direto à discussão dos temas. Primeiro tema que eu gostaria de discutir hoje é em relação às obras de serviços públicos no ano eleitoral. A gente sabe que existem muitas obras que foram anunciadas nos anos de 2020, 2021 e não aconteceram. algumas obras também foram anunciadas, foram emendas parlamentares, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que os nobres vereadores conseguiram através dos seus deputados. Algumas podem ainda iniciar ou já iniciaram, outras ainda não iniciaram. Então, só para a gente explicar para a população, aproveite esse tema livre, porque a população sempre nos questiona muito, para esclarecer. Todo e qualquer convênio em que a ordem de serviço foi assinada até o dia 5 de julho, se eu não me engano, 6 de julho, a obra, mesmo que ainda não tenha começado, ela poderá assinar iniciar esse ano. O que é a ordem de serviço? É depois que o convênio já foi aprovado, se ele for objeto de um projeto de engenharia, ele tem que ter sido aprovado, tem que ter sido licitado, ou seja, ter sido feita a concorrência pública para que uma empresa, sendo vencedora, possa executar a obra. Então, assim, assinar o início das obras é o último ato antes de começar a obra. Então, tem que ter superado todas essas etapas. A gente sabe que muitas vezes é demorado, dependendo da complexidade da obra. Então, para todas as emendas que foram anunciadas e tiveram aí todas essas etapas concluídas e assinado até 6 de julho desse ano, elas podem ser executadas esse ano. As obras em que não concluíram essas etapas e que não foi assinada a ordem de serviço, então elas vão ficar para o ano que vem, infelizmente. Não é o desejável, mas a gente sabe também muita coisa. A gente conseguiu esse ano. É bem difícil percorrer todo esse trâmite e conseguir dar a ordem de serviço. A gente sabe que a licitação é demorada. A gente sabe que o dinheiro é ser depositado na conta da Prefeitura, tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal, também demora um pouco. Então, a gente precisa superar essas etapas. Mas a gente espera que o que não foi dado a ordem de serviço esse ano, que a gente consiga, que a Prefeitura consiga dar a ordem de serviço já no começo de janeiro do ano que vem, para que essas obras sejam executadas. Para esclarecer, porque as pessoas perguntam muito. Algumas emendas tiveram que ser refeitas a licitação. Então, a gente está sempre informando a população de asfaltamento, de alguns lugares em que precisa, que já foi anunciado e ainda não foi executado. Bom, eu sei que a gente... Por favor. Só para não perder o fio, é o caso da emenda da Escola Cônigo. Já a minha emenda está parada há bastante tempo. Chegou a ser até liberado o recurso para o município, mas aí houve um equívoco que, por conta de não ter assinatura da ordem de serviço, o dinheiro precisou ficar congelado para após a eleição. Digo isso porque muitos professores às vezes me cobram e falam pô, é obra do Cônigo, está demorando. Então, é importante que as pessoas entendam que tem toda uma burocracia nesse período, a gente passou por uma pandemia e acaba atrapalhando um pouco e demora um pouco a liberação dessas emendas. Obrigado. Sim, é isso mesmo. A gente sabe que alguns projetos demandam, né? Projeto de engenharia, o que é complexo. E, por exemplo, o governo estadual tem uma metodologia própria, o governo federal tem que ser aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica tem os parâmetros dela, muitas vezes tem uma complexidade maior. Enfim, não é fácil, mas a gente está trabalhando para que essas verbas todas aconteçam e os benefícios para os moradores. Hoje é dia 8 de agosto, ainda não faz um mês, mas como a gente teve algumas discussões importantes depois do dia 17 de julho e nós tivemos um pequeno recesso em que não tivemos apenas uma sessão e na sessão passada também não consegui usar o tema livre porque outros nobres usaram, eu gostaria aqui então de aproveitar a oportunidade de falar sobre o Roque Piedade 2022, que aconteceu dia 17 de julho lá no Parque Ecológico. Permite uma parte? Pois não. Na discussão anterior, se não me falha a mente, é 30 de julho, a título de contribuição. É 30 de julho e muito oportuno e importante o que o senhor levantou, porque existem as promessas de emenda e existem as emendas de fato. Obrigado. Perfeito, obrigado. Então, sobre o Roque Piedade 2022, a gente teve ali um exemplo de evento que pode agregar muito para o município, para as entidades, para o Fundo Social de Solidariedade. Então, lá atrás, quando eu estava conversando com o executivo sobre a necessidade, o evento surgiu sobre a necessidade das entidades assistenciais de Piedade, principalmente o Lar São Vicente, que estava atravessando um momento delicado, a MAP também estava com problemas. Então, a gente conversou com o executivo do que fazer para poder ajudar essas entidades. E aí, quando você pensa em um evento para agregar para essas entidades, você tem que fazer alguma coisa que realmente gere um movimento. Nisso, eu pensei em sugerir, sugeri a banda Angra, que é o maior expoente nacional do heavy metal com carreira de projeção internacional. Eu acho que quem esteve lá pôde ver a qualidade do show, o nível que todos disseram que é nível internacional mesmo, é uma banda brasileira, mas que tem não só projeção nacional, como internacional. E aí, eu digo que é um evento 4 em 1. Por quê? Primeiro, ele agregou a questão de fomento cultural. As pessoas daqui da cidade, da região, de lugares distantes, puderam assistir espetáculos culturais culturais de excelência, de qualidade. Nós tivemos bandas de piedade, tem uma banda de Sorocaba que tocou, uma de São Paulo, que tocaram junto com Angra. Então, ali, o fomento cultural de dar oportunidade para as bandas daqui e também dos fãs assistirem um show, um espetáculo de nível internacional. O segundo é a arrecadação de alimentos. Foram arrecadados duas toneladas e meia destinadas ao Fundo Social de Solidariedade e Pedade, o FUSP, e que são destinadas às famílias carentes do município, no momento que a gente sabe que o país enfrenta uma grave crise, as pessoas têm dificuldade para colocar comida na mesa. Então, acredito que essa arrecadação contribuiu muito para isso. O terceiro é o fomento ao turismo. Eu recebi muitas mensagens de pessoas querendo saber de rede hoteleira, querendo saber de passeios aqui na cidade. Então, assim, além da região, nós tivemos pessoas, posso citar aqui algumas de Curitiba, pessoas que vieram de longe. Aparecida, São José dos Campos, Marília, Franca, Ribeirão Preto, enfim, nós tivemos aí todos que puderam estar lá e viram depois a repercussão nas redes sociais, viram. E muitas pessoas disseram que voltarão para a piedade. E isso é muito bom, porque é o fomento do turismo. O quarto ponto seriam as entidades assistenciais. Também conversei ainda, eles estão fazendo a apuração preliminar do que arrecadaram, mas pelo menos duas entidades já me disseram que nunca arrecadaram tanto em nenhuma festa em piedade. Isso é espetacular. Ou seja, gerou uma movimentação do caixa dessas entidades que tanto precisam. Então, assim, a prefeitura fez o investimento. Eu quero agradecer aqui ao prefeito Geraldinho, agradecer ao Departamento de Cultura, na pessoa do Fernando Maciel e da Camila, que trabalharam intensamente para esse show acontecer. E aí vocês viram, nós tivemos fomento cultural, nós tivemos solidariedade com as pessoas que mais precisam, nós tivemos ajuda às entidades, nós tivemos fomento ao turismo numa festa linda que foi realizada. Então, é uma ideia que eu tive, que a prefeitura abraçou com todas as forças, fez o melhor, todos viram que foi um espetáculo perfeito e que ajudou tanta gente. A gente fica muito feliz de ver esse resultado. Caiu. Oi, por exemplo. Rapidão, só para aproveitar aí, cara, os parabéns, eu te falei do sucesso que foi. Já dei um toque para o prefeito daí que dia 2 de dezembro é dia do samba. Perfeito. Fazer um festival de arrepiado. É isso, vamos fazer um festival dos outros ritmos. O tempo acabou, mas eu quero deixar os agradecimentos às entidades também, porque elas precisavam e também colaboraram muito com o evento. Vamos fazer de todos os ritmos musicais e de todas as tradições culturais para que a gente possa ter esse agregado e ajudar tanta gente. Obrigado. A presidência aqui agradece. O nosso tempo está encerrado. Encerramos o expediente e passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos a ordem do dia. Projeto de lei número 23 do ano de 2022. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares e dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima, desculpa, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, os que estão presentes, também aqui os nossos colaboradores e aqueles que nos assistem, um cordial boa noite. Eu não poderia deixar de vir aqui e falar, dar o meu testemunho, como filha, como mãe, como avó e esposa, como avó e esposa de um pediatra. Agosto Dourado é um projeto que visa conscientizar, enaltecer e destacar a importância da amamentação. Eu, como mulher, e sei da importância desse momento, principalmente, além de alimentar, de levar os nutrientes necessários, as vitaminas, proteínas e tudo mais, para um crescimento saudável do bebê, nós não podemos deixar de valorizar este momento da inter-relação, desse momento de amor e de carinho entre o filho e a mãe. Isso daqui marca para o resto da vida, porque eu me lembro, apesar da idade dos meus filhos, eu lembro perfeitamente desse momento de amor que eu tinha naquela relação. Amamentei os meus três filhos e mesmo depois, indo trabalhar, porque naquela época nós tínhamos apenas três meses de licença maternidade. Indo trabalhar, eu conseguia conciliar e não deixava de amamentar, pelo menos uma vez ao dia, os meus filhos. Destaco aqui que nós também tivemos a sensibilidade na nossa gestão e eu me lembro muito bem que foi, através do vereador da época, o vereador Norton, que trouxe toda essa valorização, amamentação, quando aumentamos esse período para as funcionárias públicas municipais para seis meses. Foi uma conquista muito grande e eu tenho esse, eu levo comigo, né? Essa lembrança boa que deixei aí também, mais um legado para as mães e funcionárias públicas, para a mulher, para o bebê e para o futuro. É muito importante. As mães trabalhadoras, normalmente, elas têm uma ansiedade muito grande, mas nós temos que lembrar que nós podemos sim conciliar trabalho com amamentação e, se for o possível, um banco de leite materno para estar promovendo, porque nós não podemos deixar de amamentar os nossos filhos. Essa é a função principal de toda mãe, levar esse alimento que é ali produzido para poder dar toda essa, vamos dizer, para dar a garantia, para evitar doenças, para deixar esse bebê muito mais saudável. Parabenizo a iniciativa do Executivo, a sensibilidade e juntar-se, nós estamos unidos com o mundo. Agosto, o mundo inteiro se volta para a amamentação e piedade está tendo também essa oportunidade. Gostaria também de pedir, então, a aprovação desse projeto, que é, para a conscientização, é de extrema importância. Então, Vicentina, maravilhoso projeto. Eu vi aqui na minha agenda uma poesia que a netinha fez para mim, e ela escreveu, Mãe de leite de muitos, amparo de tantos, Mãe postiça de nove, as mãos que acalantam. Eu fui mãe dos meus filhos e dos filhos dos outros também, porque eu amamentei muita criança. Isso é importante, porque marca a vida e a história de todas as crianças. Obrigada, presidente. Boa noite. A presidência que agradece, e o projeto continua em segunda discussão. Peço dispensa das formalidades regimentais, e vou direto à discussão do projeto. Bom, depois da brilhante explanação da nobre vereadora Maria Vicentina, pouco se tem a acrescentar. Mas eu queria destacar a importância do projeto, no sentido, esse tipo de projeto é sempre para colocar para a sociedade a discussão, a importância, promover eventos, promover a conscientização. Por que isso? O ato de amamentar é um ato natural, e que deveria ser, como tal, feito por todas as mulheres. Infelizmente, as mulheres enfrentam muitas barreiras. A barreira do trabalho é uma questão que é colocada atualmente. Como bem frisou a nobre vereadora, quando prefeita, ela ampliou, a partir de uma lei federal, em que era optativo ampliar ou não para os seis meses. Tanto que na iniciativa privada, continua optativo. No poder público, ela fez questão de colocar o projeto de lei aprovado nessa casa para garantir que todas tenham o direito aos seis meses. Mas na iniciativa privada, ainda é optativo. Então, por aí vocês veem que na iniciativa privada, ainda fica o empregador, ele pode optar pelos quatro meses ainda. O que a gente sabe é um dificultador, apesar de a gente ter outras leis também que garantam, mesmo que a funcionária volte a trabalhar, ela tenha o período diário de amamentação. A gente sabe que tem isso, mas não é a mesma coisa que ela poder amamentar na sua casa, no conforto do seu lar. A gente sabe que existem muitas barreiras, existe preconceito da sociedade com a amamentação em locais públicos. infelizmente, um ato de amor tão bem explicado aqui pela Maria Vicentina, que é mãe. A gente está aqui só para reforçar que isso não deveria existir. É por isso que essa discussão é importante. A sociedade precisa entender que a amamentação é um ato de amor, é um ato de conexão da mãe com os filhos, onde ela transmite não só o amor, mas transmite o alimento que é o mais perfeito. Tanto é que os pediatras, invadindo aqui a esfera dos médicos, eles indicam que não é necessário outros alimentos durante os primeiros meses de amamentação, porque o leite materno é perfeito, ele provê tudo o que o bebê precisa. E isso reflete em toda a vida do bebê. Uma amamentação bem feita, por tempo prolongado, os estudos já estão indicando o quanto é benéfico para a imunidade ao longo da vida. Foram feitos, inclusive, estudos em relação ao COVID, o quanto o aleitamento materno é importante na questão da imunidade para combate ao COVID. Então, assim, é muito importante esse projeto e é muito importante que sejam feitos muitos eventos de conscientização. A gente vê aí a industrialização tentando dizer que não, que fórmula, que não. Fórmula não. O aleitamento materno é o bem mais precioso que uma mãe pode passar nos primeiros meses de vida para o filho. Só para fazer... Por favor. Permite um... Claro, por favor. E é fácil, está pronto, é sustentável, vamos dizer, não tem, não precisa... Você pode... De embalagem. Exatamente, de embalagem, de tudo mais. Você pode alimentar o seu filho a hora que for necessário para que ele realmente esteja naquele momento de fome, vamos dizer. Está pronto. E é isso que a gente tem que enaltecer. É isso mesmo, vereadora. A gente costuma dizer que a natureza é perfeita. O homem que, infelizmente, às vezes, acaba deturpando todo o processo lógico e natural que a natureza nos permite. Então, essa industrialização exacerbada, o exagero ao consumo de industrialização... Lógico, existem situações em que a gente sabe... Eu mesmo, infelizmente, minha mãe não conseguiu me amamentar por muito tempo por problemas dela mesmo. Então, a gente sabe que existem exceções, obviamente, nós não estamos falando disso, mas quando a mulher é perfeita e saudável e tem condições, é isso que o poder público precisa garantir. Condições é o mais indicado e a gente precisa conscientizar porque a gente está vendo aí a indústria, a mídia, muitas vezes colocando outras coisas para as mães. Então, cabe ao poder público fazer essa regulamentação, conscientizar e mostrar qual é o melhor caminho. É isso. Então, peço também a aprovação dos nobres em segunda discussão, já que foi aprovada já em primeira, para que o Executivo possa colocar em prática essa lei tão importante. Obrigado. A presidência que agradece, o projeto continua em discussão. Peço dispensa das formalidades. Quero aqui também justificar o meu motivo de ser favorável a um projeto de lei de tão grande importância para a nossa vida. É impossível você ouvir um discurso e não lembrar da sua mãe, eu que já não tenho mais, né? E lembrar tudo o que a mãe faz pela gente, ou que algumas tentam e algumas vezes não conseguem e sofrem com isso. Isso foi o caso da minha esposa com as minhas filhas. Ela também teve grande dificuldade para amamentar minhas filhas, mas ela tentou. A gente se ajudava de uma forma ou de outra para pelo menos ali o início da amamentação, o colostro, acho que é chamado, né? Para passar para as minhas meninas. E queira ou não, emociona, mexe com os sentimentos da gente, porque é vida. A mulher veio ao mundo com uma missão a mais do que nós como homens, né? Ela veio com a missão de gerar novas vidas, né? E Deus, obviamente, que na sua infinita sabedoria, Ele deixou aí o primeiro alimento, o primeiro contato que é com a mãe. Isso não existe ciência que possa contrariar tudo isso. Isso é a natureza, né? Independente o mundo animal, racional ou irracional, é a base de tudo, né? E essa iniciativa, como bem disse o nobre vereador Caio aqui, é para realmente fazer isso voltar à tona, né? não todas, claro, mas muitas das mulheres se preocupam esteticamente, né? E inúmeras outras coisas, as propagandas que os leite em pó da vida e assim por diante, substitui, e a gente sabe que não é isso, né? A nobre vereadora Achuca leu ali uma poesia, um poema, isso é muito verdade. A minha mãe também foi mãe de leite. Mildinha que era, tinha pouco mais que um metro e meio, mas ela serviu o leite tanto para nós como filho, como para algumas pessoas ali do nosso bairro. Inclusive, era amiga de infância da Achuca. Eu, como vocês sabem, eu sou juíza de paz faz quase 30 anos e eu tenho feito casamentos que, de pessoas que eu amamentei quando criança e de pessoas que eu fiz o casamento e de pessoas que eu fiz o parto também. Muito parto eu fiz nos cinco anos da Santa Casa, foram bastantes, às vezes eu encontro gente na rua e eu vejo, né? Já falei, meu Deus, estou ficando muito velha já. É uma história linda, né? Eu conheço bastante dessa história pela convivência, né? E saber dessa questão de ser mãe de verdade, né? Eu posso dizer que eu sou muito feliz e realizado porque eu tive uma super mãe e uma super mãe das minhas filhas. E isso me enche de orgulho, me enche de felicidade, me enche de responsabilidade num ato como esse. Não só de votar favorável, não só de dar parabéns, mas sim de procurar cada dia mais divulgar isso que é tão importante para nós, né? Quem sabe através desse projeto de lei a gente possa trabalhar uma campanha, possa divulgar, né? Dar as mãos aí porque isso vai impactar muito na qualidade de vida da humanidade, né? Tem as questões aí do Covid e tantas outras doenças, né? Eu mesmo sou prova disso. Quantos acidentes, quantas coisas aconteceram, eu nunca tive um osso quebrado, né? E o leite, o cálcio e tudo mais. Então, eu sou prova viva de que o que a minha mãe me ofereceu quando eu era bebê me conserva até hoje. Obrigado. Continua em discussão. Bom, peço dispensa das formalidades. o que falar, o que acrescentar diante de tantas palavras bonitas e verdadeiras. Ser mãe, né? A mãe é um ser sagrado mesmo, acho que diante das criaturas divinas, a perfeição é uma mulher, né? Se a minha mãe tem 93 anos e ela amementou os meus irmãos e eu também. A vida era tão difícil, né? A gente não podia estar meu pai tinha uma vida difícil, não podia estar comprando leite. Minha mãe, graças a Deus, ela teve condições de amamentar. Essa é a minha esposa também e os meus filhos. E hoje a minha... é só para quem é pai e avô percebe esse exato. E eu venho falar aqui nessa tribuna aqui, com conhecimento, a minha mãe falando dela nos 90 e poucos anos, a minha netinha, vereadora Maria Vicentina, a Lana, a minha nora, amamentando ela. E ontem ela estava assim, bem estressadinha, mas quando chega no colo da mãe, ela sente aquele calor, aquela coisa diferente. Além daquele calor que a mãe transmite para o filho o alimento, né? Que é divino. Então, parabéns ao projeto. Eu tenho todo o meu apoio e é como o vereador Caio comentou aqui, é a perfeição. As obras do criador é perfeito. Muitas vezes nós que atropelamos muitas coisas. Obrigado, presidente. Essa presidência que agradece continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir coloco em segunda a votação. E aí o o o o o o o o Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O vereador Wande Augusto está inscrito em explicação pessoal. Boa noite, eu peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Subo nessa explicação pessoal, pois foi dito anteriormente, durante a leitura do PL30 de 2022, que uma assinatura minha, do vereador Alex Silvio e do vereador Alexandre Pereira, seria indevida num projeto. Primeiramente, vou explicar o porquê tínhamos a assinatura. Os agentes de saúde vinham desde 2018, sem revisão, abaixo do piso nacional. Eles reivindicavam há muito tempo melhorias, e o prefeito fez a alteração em 2021 do piso dos agentes aqui do município, adequando ao piso nacional. E naquela oportunidade, eu e esses dois vereadores sempre defendíamos essa adequação. No início desse ano, mas já perto do meio do ano, foi aprovada uma emenda constitucional, emenda constitucional salvo engano número 120, onde criava um piso nacional. Eu vou ser sincero que eu não entendi por que fizeram por meio de emenda constitucional, e não por lei ordinária, como sempre foi feito, mas assim o foi. E foi promulgada essa emenda constitucional de número 120, que criava o piso aos agentes comunitários de saúde de dois salários mínimos. Novamente, assim que isso foi promulgado, os agentes de saúde, os agentes, porque há homens ali também, vieram conversar com a gente, mostraram aquilo. Nós fomos atrás do prefeito, e assim que o prefeito nos passou, o prefeito recebeu aquilo, o projeto já foi para estudo de análise de impacto financeiro, foi feita a análise financeira daquilo lá, e foi feito o projeto de lei. Aqui a discussão não é do projeto, mas no momento, o prefeito achou por bem, como nós, desde o projeto de 2021, a gente já vinha a essa luta com as agentes de saúde, o prefeito estava prontamente, nos atendeu para adequar esse piso, ele nos chamou para um evento, onde ele assinou o projeto de lei para encaminhar para essa casa, e solicitou que a gente assinasse o projeto de lei. Esse é o motivo. E aí hoje, durante a leitura, foi falado que nossa assinatura é indevida. Pois bem, é muito importante o conhecimento do regimento interno da Câmara, porque no artigo 134 do regimento interno fala, considerar-se autor da proposição para efeitos regimentais do seu primeiro signatário, sendo de simples apoio as assinaturas que seguirem a primeira. Ou seja, nossas assinaturas estavam ali devidamente assinadas, como uma forma de apoio ao projeto, inclusive previsto no regimento interno dessa Câmara. O regimento interno dessa Câmara fala que toda assinatura depois da primeira assinatura será uma assinatura de apoio. Então, a nossa assinatura, em momento algum, foi indevida. Foi ali para aproveitar o caso, para aparecer. A nossa assinatura foi nos termos do artigo 134 do regimento interno dessa casa. Muito obrigado. A presidência que agradece, também vou para a explicação pessoal. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades. Tivemos aí um breve relato em relação à assinatura. Também tive uma conversa com o nobre vereador Xandinho. e também falou que ele imaginou que o que eles assinaram lá não imaginaria que estaria no projeto, como ele me disse aqui. E onde eu coloquei? Porque são poderes inseparados, executivo, legislativo. E a matéria onde onera os cofres públicos, ela é única e exclusiva do executivo. Se tratando de reajuste, se tratando de adequação salarial, passa, sim, pelo crivo da Câmara. Mas ela é a matéria única e exclusiva do executivo. É o porquê de eu ter citado na pós-leitura do projeto que constava ali três assinaturas de vereadores. É o porquê que eu falei, não pensei em momento nenhum, não é nada disso. Eu sei também que é de costume do prefeito. Muitas das vezes a gente está no gabinete e fala assina aqui comigo. Mas nunca um projeto de lei único e exclusivo do executivo. o vereador assinar junto. E nós temos os trâmites nessa casa também. O projeto foi lido hoje. Ele tem o jurídico da casa para atravessar. Tem as comissões da casa para atravessar. Ótimo o apoio, um documento à parte, apoiando. Perfeito. Agora, no mesmo projeto de lei, que é de exclusividade unânime do executivo, por isso me causou estranheza. Mas em momento nenhum. E nem estou preocupado. Eu sei que os nobres pares disputam, discutem essa causa, assim como discutem outras situações aqui. Uma delas foi lida, que é o caso da GMC nossa, municipal, né? Que ótimo que fosse prerrogativa nossa, que fosse prerrogativa dessa casa. A gente poder fazer os reajustes, poder fazer as adequações. Mas, infelizmente, não é. Ela é a única e exclusiva do prefeito. Nós temos que analisar questões financeiras, orçamentárias, enfim, para depois a gente deliberar sobre a matéria. Então, é o porquê que me causou a estranheza, né? Diferentemente, quando é uma matéria do legislativo, que pode ter tão somente a assinatura do autor, como pode ter de todos os pares. Ou de quem quiser assinar junto, pode ser um projeto conjunto, pode ser um projeto unânime desta casa. Então, é a questão só do andamento. Essa é a única colocação que eu fiz em relação a isso. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, nós temos agora, no dia 15 próximo, o feriado. Não teremos a sessão. E a presidência declara encerrada a presente sessão. não teremos a sessão. E até a mensagem dos céus. Saṃiçaします.